O meu amigo aqui ó, edupiscinas.com, dando aquela moral, valeu? Alô B.I., nosso amigo aí ó, edupiscinas.com, dando aquela moral, aqui, prestigiando o nosso bingão aqui do nosso amigo B.I., valeu? Agradecendo a presença de todos, aquele aí ó, pediu tá aí o melhor do rap, o melhor da antiga, que é uma música que relembra o futuro, relembra o passado, sem o passado não há futuro, então tá aí mais uma, hein? Não existe um futuro, isso é um passado, tá aí o passado, o que que é o passado? É isso aqui ó, que você tá curtindo o melhor do Flash Black, o que tem uma grata, uma grata só de gritinho, valeu?